Por fim, hein? Ontem nós fomos destruídos por uma notícia devastadora que foi a partida extremamente precoce da Marília Mendonça e de todos que estavam com ela dentro do avião e a gente segue na mesma missão da Marília levar alegria para o povo levar emoção para o povo todos nós artistas temos um pouco dessa incumbência de representar e respeitar toda a obra da Marília que vai viver para sempre dentro da nossa sociedade e nos nossos corações tenho certeza que Deus a recebeu de braços abertos e eu mando todo o meu sentimento toda a minha solidariedade aos familiares e amigos de todos os envolvidos Obrigada Mion portanto, excepcionalmente hoje não será exibido o caldeirão com o Marcos Mion que retornará normalmente no próximo sábado a gente a partir de agora acompanha as últimas despedidas a cantora Marília Mendonça a campaná Padמ e aiatra Jesus apática se despedida